Olá! Sabadão! Hoje eu podia estar jogando futebol à tarde, mas estou aqui na estação de Bruges, esperando o trem para Antuérpia, que sai às 10h04. Chegando em Antuérpia, nós vamos pegar o trem para Amsterdã. Sabe-se lá que hora nós vamos chegar em Amsterdã. Mas eu estou muito preocupado. Nossa! No problem! E o pessoal está querendo saber se nós estamos bem, nós estamos ótimos. Ok!